Olá, crianças! Eu sou a professora Jade e na aula de hoje nós vamos revisar foods and picnic. Mas primeiro, vamos cantar a cana de Hello! A CIDADE NO BRASIL 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 Olha só! Essa family aqui está em um parque e eles estão fazendo um picnic. Olha só! E em um picnic nós levamos foods. CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Cupcake. It's a cupcake. Let's repeat, everybody. Todos juntos com a teacher agora. It's a cupcake. Perfect. It's a cupcake. Now, children. It's game time. Então, no game time de hoje, a teacher resolveu fazer um picnic. E aí, eu vou mostrar para vocês as foods que eu vou levar para o meu picnic e quantas foods, quantas dessas foods eu vou levar no meu picnic. Se vocês acertarem, eu coloco dentro da minha basket. Ok? Então, vamos lá? Let's start. Vocês vão ter que me falar how many foods, ok? So, let's go. Children, so the first food here. What do I have here? Apples. Yeah, so how many apples? Let's count. Não estou escutando. Ok, so how many? Four apples. Very good. Vamos ver se vocês acertaram, se eu vou colocar na minha basket. Yes! Four apples. Next food. Oh, now it's a drink. Ok, so... What's this? It's a soda. No. So, what is it? Oh, it's the juice. Ok, so how many juice do I have here? How many? Let's count. 1, 2, ok, 2 juice. Ok, so let's see, vamos ver se vocês estão right ou wrong. Right, very good, 2 juice. Next. So, I have here the cupcakes. So, how many cupcakes a teacher vai levar para o picnic? Vamos count? Let's count. So, one. So, how many? How many? Five cupcakes. Yes, let's see. Vamos ver. Yes, five cupcakes. Next. Hmm, next I have the sandwiches. So, how many sandwiches? Let's count. So, we have one. Three. So, how many? Three sandwiches. Let's see, vamos ver. Yes! Three sandwiches. Very good, children. Então, agora que eu já tenho tudo isso para o meu picnic, let's do the activity on the book. Let's go! Let's go! Children, então, a nossa activity de hoje é no activity book, na página 65. Em alguns books, essa activity vai estar na página 63. Então, children, olha só. Aqui nessa activity, nós também temos aqui um park. E essas kids, the boy and the girl, eles estão fazendo um picnic. E aqui, tem algumas foods, alguns drinks. E aí, vocês vão count. Então, vocês vão contar quantas apples, how many apples tem aqui no picnic. E vão colocar aqui do lado o number. How many juice? Então, vocês vão montar os juice que tem aqui e vão colocar o number aqui do lado. A mesma coisa para o cupcake e para o sandwich. Ok, children? Então, quem não souber fazer os numbers, pode fazer tracinho, pode fazer bolinha ou pode pedir ajuda para alguém para fazer os numbers. Ok? Então, agora vocês podem pausar a class, fazer a activity e depois voltar aqui com a teacher para a correção. Ok, children, conseguiram? Então, vamos começar a nossa correção. Então, how many apples? Four. Então, nós temos four apples. Is that correct? Conseguiram? Ok. Juice. We have two. Two. Ok? Cupcakes. We have five cupcakes. Ok? Good. And sandwiches. We have three sandwiches here. Conseguiram? Estava tudo certinho, children? Very good. Então, essa foi a nossa activity de hoje. Agora, quem tem a folhinha adaptada, a teacher vai explicar a activity para vocês. Teacher, então, aqui na activity de vocês, nós também temos aqui um park e temos essa family fazendo um picnic. Então, vocês vão count how many watermelons, quantas watermelons nós temos aqui e quanto juice. Ok? Então, quem não souber fazer os numbers, pode fazer tracinhos com a quantidade ou bolinhas ou pode pedir ajuda para alguém para fazer os numbers. Então, children, agora vocês podem pausar a nossa class, contar as watermelons e juice e depois voltar aqui com a teacher para a correção. Ok, children, terminaram? Então, vamos corrigir. So, how many watermelons? Seven. Look. One, two, three, four, five, six, seven. Conseguiram? Perfect. And juice. We have three. One, two, three. Conseguiram, children? Perfect. Well done. Então, essa foi a nossa activity de hoje. Now, children, it's time to say bye, bye. Espero que vocês tenham gostado da nossa class de hoje. See you later, alligators. Bye. 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 Bye.